bom dia boa tarde e boa noite pessoal pessoal seguinte eu vim trazer esse vídeo pra vocês é como que é limpar tirar arranhado do raibã papel toalha né e a pasta pessoal é o seguinte é pra mim não funcionou passei mais de quatro vezes 15 e fez foi ganhar mais ainda pode ser que alguém fez deu certo ótimo parabéns mas quem quiser fazer pode fazer mas eu não aconselho eu fui fazer e acabou arranhando mais ainda não é bom então galera eu não realmente eu não aprovei ó mas é isso aí beleza galera eu vou ficando por aqui e aí e aí e aí e aí